Olá você, meu amiguinho ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma Batalha Frenética Online, aqui na segunda temporada de Fall Guys Ultimate Rockout! E hoje eu estou de Homem das Cavernas, em Gileo das Cavernas, vestido aí com um tigre dente de sabre, ou seja, é um homem aí de 11, 12 mil anos atrás, quando ainda existiam os tigres dente de sabre, existiam também os mamutes, nós temos trajes aí fazendo referência aos mamutes, eu já mostrei o traje do mamute para vocês, e agora o traje de Homem das Cavernas. Vamos esperar a galerinha entrar aí para jogar, já aproveita para deixar o seu like no vídeo, clica no gostei, e claro, inscreva-se aqui no canal, que é o Consoles e Jogos Brasil, ou CJBR, lembrando, eu sou o Léo, Engileo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Cavaleiros Frenéticos é o nome do desafio, eu já peguei razoavelmente o jeito aí desse desafio, dificilmente, sendo ele o primeiro desafio, dificilmente eu não vou me classificar. Eu não gosto muito de falar, porque às vezes problemas acontecem, né? Ah, eu saí lá na frente, que beleza. É bom e é ruim, né? Porque você quer esperar o time correto ali, para você passar pelos machados, e o pessoal te empurra. Então tem que tomar cuidado, olha lá, o pessoal fica te empurrando, ô meu Deus, que raiva. O pessoal te empurra, você anda por inércia aqui, você não consegue ficar parado. Agora eu estou atrás, agora é de boa, agora eu preciso me preocupar, porque 36 se classificam aqui, só isso? Mas aqui eu estou bom, hein? Aqui eu passo de boa, olha só. Eu me lasquei da primeira vez que eu joguei aqui, mas agora eu estou muito craque, desvio para cá, desvio para lá, dançando lambada na bagaça, vamos que vamos. Aqui, meu filho, vai que vai, com fé em Deus, que Deus te ajuda e você passa de boa. Aqui tem que esperar, calma aí, Orc, não empurra não. Vamos de boa, passei por aqui, tem um segundo, ele já está indo embora. Vamos que vamos, qualquer coisa aqui, você dá um pulinho se precisar, nem precisou. Olha o bobo da corte do meu lado, eita, esse aqui caiu, fica aí para trás que eu vou embora. Nossa, eu estava lá atrás e vou chegar aqui, em que posição? Então, sétimo, né? Só que eu vou fazer uma graça, mostrar aqui para vocês que eu tenho a continência que eu ganhei, eu tenho os movimentos legais aí. Eita, para de me empurrar, meu filho, está com pressa por quê? Passa você, deixa de boa, eu estou cumprimentando a galera aqui, estou batendo uma continência, prestando uma homenagem aqui aos meus inscritos que estão me assistindo. Muito bacana esse jogo, lembrando que esse desafio aqui que eu estou jogando agora é um desafio da segunda temporada. Esse desafio não existia na época da primeira temporada, tem vários vídeos aqui no canal de Fall Guys que vocês podem acompanhar. É o desafio novo, o desafio da segunda temporada. Falta uma galerinha, e esse aí, desistiu da vida, né? Acho que a mãe chamou para jantar e o cara deixou aí, deixou o bonequinho dele. Não, mas ele está dando um pulinho, sei lá o que esse povo quer, por que ficar parado ali. Vai entender, acho que desistiu da vida. Olha o arquezinho, será que ele vai se classificar? Vai, sei não, hein? 32, 33, 34, 35. Depois desse aí, só vai mais um. 33 já passaram. Olha o bobo da corte, vamos lá, meu filho. Passa, senão vocês vão ficar para trás. Olha o Oliver, que otário. Ficou brincando, ficou brincando, estava aí o maior tempo e não se classificou. Ficou do lado de fora, acho que não sabe contar, coitadinho, né? Bom, quantos que foram? 36 classificados para a próxima etapa. Me saí muito bem, eu peguei bem o jeito desse desafio, desse novo desafio aí da segunda temporada. Vamos ver se teremos mais um desafio da segunda temporada. O que que é, o que que é, o que que é? Ovos mexidos, ovos mexidos. É bem legal, bem frenético, mas é um desafio da primeira temporada. O que é, o que! O que é, o que é, o que é, o que é, o que? O que é isso? 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 desafio, porque esse foi o terceiro desafio, não foi? Tem o quarto e o quinto? Treze só pro quarto? Então, nós teremos poucas pessoas aí, poucos competidores no quinto desafio. Vamos ver o que vai ser agora. Ah, nossa, esse é embaçadíssimo. Vamos classificar um seis, sete aqui, vai ser muito difícil esse. Oh! Velhinho, eu fui o sexto de sete classificados. Quase que eu fui pro saco, quase que eu não me classifico. Esse desafio é bem complicado, ainda mais quando ele aparece na quarta etapa, que se classificam poucos. Sete classificados pra última etapa. Quando tem poucos classificados assim na última etapa, pode aparecer qualquer coisa, né? Pode ser o pega-pega do Rabinho lá, pode ser o de pular haste dourada, pode ser o passo em falso. Ah, o que eu não queria. Ah, meu Deus, Rei da Montanha. Rei da Montanha só não é pior do que o do Rabinho, que é onde o lag mais aparece. Nossa Senhora, aqui é muito complicado o lag dar uma atrapalhada bacana. Oh, tem um martelão ali, mas quem vai arriscar pegar aquele martelão pra você ser jogado lá na coroa? A probabilidade disso acontecer é quase nenhuma, né? Só se você estiver lá atrás mesmo. É uma chance se você estiver mal, estiver perdido. Sai, macaquinho. Por que que sempre os outros que me empurram e eu nunca consigo empurrar ninguém? Ah, não, a bolinha me acertou. Ai, Jamila. Ai, não, o negócio veio do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Caramba, mas tá difícil, hein? Tudo errado agora. Duas bolinhas aqui, vamos tentar desviar. É, ó, a galera tá longe, o macaquinho já tá lá em cima. Caramba, e aquele macaquinho lazarento lá que quase não se classificou, que errou o arquinho dourado. Não acredito que ele tá lá na frente. É, mas não vale a pena. Até daria pra eu arriscar no martelão ali, mas ele não vai me jogar, não. Não! Ah, parei, veio uma bola ao contrário, gente. Quando que isso aconteceu na... Ah, não, mas é muito azar. Esse modo aqui de jogo, esse rei da montanha, você precisa jogar bem e precisa ter sorte. Eu não joguei bem dessa vez e o azar total. Eu nunca vi uma bola vindo ao contrário. A bola veio subindo. Em vez de descer, eu nunca vi isso acontecer nesse jogo. Quando é pra me acertar, tudo acontece. Nem deu pra arriscar, se eu quisesse. Nem deu pra arriscar o martelinho. Alguma hora eu vou tentar, viu, ver se aquele martelinho ele me joga lá na coroa. Seria interessante tentar arriscar, mas tá bom. Ganhei 405 moedas, 179 pontos, que servem pra minha progressão ali pra subir de nível. Vamos tentar mais uma vez. Que eu não gosto de sair perdendo assim não, apesar que essa segunda temporada tá complicada. Porque o lag aumentou bastante, eu já falei isso pra vocês. O jogo tá com bastante lag, eu espero que eles arrumem isso aí. E que escolham também com mais cuidado os próximos desafios pra terceira temporada, pra quarta temporada. Pra que não... pra que existam menos desafios onde o lag te atrapalhe. Isso eles escolheram muito bem aqui nessa segunda temporada. São desafios que não dependem tanto de você ter um ping muito baixo ou uma conexão muito boa. A minha conexão é boa, meu ping é baixíssimo. Eu meço meu ping aqui e dá 2, 3 milissegundos. Mas eu tô no Brasil, né? Então fica complicado aqui, porque a gente tá distante do servidor. Mas vamos esperar a galera chegar já. Aproveita pra ativar o sininho do canal. Não esquecem, ativa o sininho do canal pra você ficar por dentro das novidades. Gira a gira, eu sou bom nesse aqui. Gira a gira, eu sou bom nesse aqui. Gira a gira, eu sou bom. 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 Classificado, fui de boa. Tem muita gente que tem muita dificuldade nesses saltos aí. Tem dificuldade de pegar o tempo de você pular por cima da haste. Então tem gente que tem uma certa dificuldade. Olha só que demora um tempo até a gente conseguir os 41 classificados. Ixi, esses são os últimos, quem vai passar, quem vai passar, o Robozinho passou E eu fui top 50%, que beleza Engileu classificado, Engileu das Cavernas, 40 classificados Opa, dá pra fazer um duelo aí, 4 times, 10 pra cada lado, hein, vai ser legal Vamos ver qual que vai ser o próximo desafio Alguns desafios não tem aparecido O desafio do futebol, por exemplo, raramente tem aparecido Entre outros, tem desafios aí que tem aparecido com pouquíssima frequência Vamos ver se vai ser um desafio da segunda temporada Que os desafios da segunda temporada são muito legais, não sei se porque são novidades Mas eu gosto muito dos desafios da segunda temporada Ah, ovos mexidos, mais uma vez Não é desafio da segunda temporada, mas é um desafio bem legal Tem uma estratégia aqui, claro que você depende de você cair numa equipe boa O ruim do jogo em equipe é que se você cair numa equipe ruim já era Às vezes o pessoal sai, cai a conexão Às vezes é uma criança jogando O pai dá o controle pra criança, 4 anos jogar, você se lasca, né Aí o moleque desiste, ou sei lá, vai chorar no banho e deixa o controle largado E você fica com o jogador a menos, isso acontece muito Então primeiro eu me preocupo em pegar os ovinhos e jogar ali na cesta Então vamos pegar, isso tem gente que já quer sair roubando ovinho dos outros Eu me preocupo em pegar o maior número de ovinhos Até porque no começo é normal alguém da sua equipe Simplesmente sair jogando os ovinhos pra esse lado Então você vai pegando os ovinhos Sai pra lá, larga o ovinho, rapaz O cara da equipe amarela aqui querendo pegar o ovinho A gente tá bem Cai numa equipe boa Ovinho dourado Ah, não vai dar pra pegar porque eu tô... Nossa, deu um salto muito louco Vamos ter... Ixi, já tropequei no madruguinha Tá todo mundo em cima dele Todo mundo quer o ovinho dourado Ninguém vai pegar o ovinho dourado Olha só, qual é a equipe que tá pior ali? A equipe azul, né? Tá em último lugar Vamos levar mais um ovinho ali Vermelhinho Estamos em primeiro lugar Então é bom você olhar qual é a equipe que tá pior também Então o que eu faço? Enquanto tem o ovinho dando sopa Eu vou pegando o ovinho e jogando na minha cesta Minha preocupação principal é essa aí Olha aí, ovinhos dando sopa Ah, o cara já pegou Tinha dois aqui, sobrou um pra lá O vermelhinho já pegou Vamos brigar por ele Todo mundo querendo ovinho Aqui tá muito difícil o negócio Calma, meu filho Nossa senhora Todo mundo pegando o ovinho Larga esse ovinho aí Nossa, o cara vai jogar do meu lado Olha lá O cara tá perdidão Às vezes você se confunde com as cores Então o que eu faço? Eu primeiro me preocupo em coletar ovinhos E depois que eu coletei os ovinhos Não tem mais nenhum ovinho dando sopa Eu me preocupo em atacar a equipe mais fraca A equipe que tá com menos pontos Porque já indica Que é uma equipe fraca Com piores jogadores Então você vai ter mais facilidade Pra tirar os ovinhos dele E você não precisa Ficar em primeiro Você só não pode ficar em último Se você não ficar em último Você tá classificado Então o negócio é atacar o azul Mas o azul tá com zero pontos Nem adianta querer atacar Porque nem tem o que você tirar De ovinho deles Por isso que eu tô preocupado Em jogar os ovinhos na minha cesta Então o esquema é Olha lá A gente vai se classificar O esquema é você encher a sua cesta E depois que não tem mais ovinho dando sopa por aí Ataca a equipe mais fraca A equipe com menor pontuação Porque é um indício De que é a equipe que tem os piores jogadores Onde você vai encontrar mais facilidade Pra tirar os ovinhos de dentro da cesta deles Vamos ver aí qual que é O próximo desafio Agora é Pega Ixi, me lasquei Pega, pega Pega, pega no rabinho Eu deveria chamar esse desafio É o desafio mais fácil De você perceber como o lag é forte Nesse jogo Porque pra eu pegar o rabinho dos outros Eu tenho que praticamente Passar por cima da pessoa Pra pegar o rabinho dela A pessoa pra pegar o meu rabinho Ela não precisa nem encostar em mim Vocês vão ver que muitas vezes acontece isso O cara vem pegar meu rabinho Ele nem tá perto Do meu personagem Ele consegue puxar o rabinho Bom, vamos tentar Manter esse rabinho aqui até o fim O que vai ser muito difícil Ainda mais eu trupecando desse jeito Parece que meu personagem tá bêbado Não sei o que tá acontecendo Eita nóis Todo mundo sem rabinho por aqui Veio a Egoinha Pocotó Atrás de mim tem um galinho sem rabinho ali também Olha o ninjinho O ninjinho é esperto Querendo me pegar também Nossa, muita gente Olha o lobinho lá sem rabinho Sai pra lá, miserável Tô pulando aqui Pra ver se o pessoal não me pega Deixa eu me esconder aqui Atrás da marreta Vamos pular no murinho Ah, quero ver Eita nóis caindo Era pra ter acontecido isso Mas beleza Tô mantendo o rabinho até agora O tempo vai passando É muito tempo Até acabar esses segundos aí Vai muito tempo Deixa eu me... Ah, vocês viram que o cara Antes de encostar em mim Ele já pegou o rabinho? Vocês perceberam isso? Não foi tão evidente Mas o cara nem sequer Precisa encostar em mim Pra pegar o rabinho Por quê? Como o lag é forte Ele tá muito mais na frente Do que aparenta Ele parece que tá num lugar Mas ele já tá Um segundo Dois segundos na frente Um segundo que seja de lag Me atrapalha muito Olha lá Peguei o rabinho Vamos que vamos Vamos fugir Deixa eu ver se ninguém Encosta aqui em mim Como eu falei Não é questão de encostar Ninguém pode chegar perto Do seu personagem Se chegar perto... Olha lá Vocês viram? Nem chegou... Vocês viram que nem chegou perto? O Oliver tinha pegado Meu rabinho ali Ele nem chegou perto Ele tava ali Dois metros de distância De mim Pegou o rabinho Então é o jogo Onde fica mais evidente O lag é esse pega-pega Aqui Por isso que ele não apareceu Até agora Nenhuma vez como competição final Porque o lag atrapalha demais Parece que tiraram Esse pega-pega Que às vezes aparecia como final Ele não apareceu mais nenhuma vez Pra mim como final Nessa segunda temporada Treze classificados Ixi Maria Pra última competição Irão poucos competidores novamente Porque a gente tá indo pra quarta competição O que é a quarta? Ah, eu odeio esse Na ponta dos pés Esse é bem embaçado O que é a quarta competição? Nossa, e eu tô com a impressão De que brilhou O mesmo caminho Da competição passada Eu vou ter que comparar Na edição do vídeo Porque eu fiz a mesma coisa, né? Eu dei um pulão E caí num lugar que brilhou branco Aí eu fui dar outro pulão E o que brilhava Era exatamente do lado Que eu caí Parece que fez a mesma linha Da competição passada Parece que era o mesmo trajeto Parece que o trajeto não mudou Ah, não Que droga Rei da montanha de novo Rei da montanha me lasca a vida Bom, vamos ver como é que eu me saio Bom, eu tenho que focar Eu tenho que... Qual que é a dificuldade? Tá? Primeiro, eu não tropeçar aqui no começo Porque é normal Só eu cair Ninguém cai Só eu caio Nesse pulinho aqui Porque tem um lag Eu acho que ninguém tá perto de mim E a pessoa às vezes tá encostada em mim Aí eu caio Sem saber o porquê Beleza, não caí Levanta a câmera E olha lá pro horizonte Olha lá pro horizonte não Não é lá pra cima Pro meu horizonte Pro horizonte da plataforma E vamos tentar desviar Vamos tentar Eu tô de boa Tô em primeiro Vamos tentar que nada me acerta Tentar me proteger aqui por essas Esses obstáculos aqui Tentar que a bolinha não me pega Geralmente a bolinha... Ah, só porque eu ia falar Ah, que droga Eu ia falar Geralmente ela não vai no cantinho Mas ela... Ixi, agora eu me lasquei Já passaram dois aqui na minha frente Já tem um terceiro ali do lado também Ele se lascou Ai, meu Deus Consegui passar Meu Deus do céu A coroa vai subir Eu tenho uma chance Eu tenho que arriscar Sai correndo por cima de todo mundo E vamos que vamos E a Engileu venceu Não acredito Engileu vencedor do rei da montanha Fui coroado Tomé uma coroada na fuça Pra ficar esperto Não acredito Eu achei que já tava perdido Tinha dois na minha frente A sorte é que a coroa tava lá em cima Eu não quis nem saber Arrisquei Saí correndo Pulei por cima de todo mundo Tentaram atrapalhar o meu caminho Não conseguiram E deu muito certo Então é isso aí, meus amigos Que eu queria mostrar pra vocês hoje Mais uma vitória Desbloqueei o traje do bobo da corte Quer que eu mostre pra vocês? Deixa seu comentário aí Que eu leio todos E hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui 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 Fui